Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Todo homem tem direito de ser em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Todo homem tem direito a liberdade de pensamento, consciência e religião. Todo homem tem direito a liberdade de opinião e expressão. 10 de dezembro de 1948, Assembleia Geral das Nações Unidas. Setembro, primavera, Bandeirantes, a sua nova estação. Estará em julgamento a violência policial e você estará votando, você vai votar. Quarta-feira estará em julgamento o Cabo Bruno, o matador da Zona Sul. E mais, nós vamos fazer um programa com dupla mão de direção. Na primeira, nós vamos levar a notícia, o fato, a história como ela é. Mas na outra, nós queremos que você apresente a sua posição. Nós queremos que você julgue, nós queremos que você telefone, nós queremos que você participe. Em julgamento, estreia nesta quarta, 11h30 da noite. Primavera, Bandeirantes, a sua nova estação. Vem aí, ciclone. Uma implacável fúria da natureza. Inédito na TV. Hoje, excepcionalmente, programação livre. Duas semanas de prazer. É a vida, hein? Ah, aí vamos de novo. Terça, 9h15, programa Jota Silvestre. Agora um novo esquema, muito mais dinâmico, atual e vibrante. Entre os convidados, muitas personalidades. Entrevistas, música, humor, mesa redonda e a opinião do povo. Programa Jota Silvestre. Terça, 9h15 da noite. Asa Branca apresenta, Jorge Sobral. A voz do tango, o maior cantor da Argentina. Uma oportunidade de assistir a um show inesquecível. Noites de Buenos Aires. A emoção e a nostalgia do mundo encantado do tango. Jorge Sobral e a típica sextango. No Asa Branca. De terça a domingo, 23h. O Jornal do País vai continuar batendo sempre na mesma tecla. Informar toda a verdade do que acontece no seu país. Com todas as letras. Com todas as palavras. Jornal do País. Sem meias palavras, sem meias verdades. Nas bancas, todas as semanas. Nesta terça, 11h30 da noite, você fica com o Brasil Exportação. Tarcísio Holanda fala de peixes e lagostas com o superintendente da SUDEP, o Bira Jaratim. Eliana Pitchman, aos olhos de Sérgio Cabral. José Inácio Werneck entrevista a Torbim Grael, medalha de prata em Los Angeles. Debel Veiga e a moda brasileira que é sucesso nos Estados Unidos. Jaguar e os dentes artificiais que saem do país. Brasil Exportação, terça, 11h30 da noite. Entra! Bom dia, Ted. Bom dia. E a ressaca? Ei, onde eu estou? Aqui na taverna, Holiday. E como cheguei aqui? Quem me trouxe? Deve ter pego a rabeira de um caminhão, eu acho. Tome. Tire o gol. De 19 a 23 de setembro, no ginásio do Ibirapuera, Campeonato Mundial Interclubes de Basquete, com transmissões ao vivo aqui na Bandeirantes. Vamos levantar a moral do nosso basquete, torcendo pelo Sírio, o representante brasileiro. Campeonato Mundial Interclubes de Basquete, participação das equipes do Barcelona, Espanha, Banca Roma, Itália, Obras Sanitárias, Argentina, Maraton Oil, Estados Unidos, e do nosso Sírio, contando com os reforços de Guerrinha, Wagner, Gerson, e o norte-americano Winfred Boy. Campeonato Mundial Interclubes de Basquete, começa quarta-feira, dia 19, 8 da noite, com o jogo Sírio e Maraton Oil, ao vivo. Olha, gente, cão triste, babando muito, ou agressivo, latindo rouco, não está certo. Avise logo a prefeitura. Se você for mordido ou arranhado, lave o local com água e sabão e procure logo o serviço de saúde. Amigo, não merece raiva. Todo mundo ouviu um rock pesado, chorado, danado, meio em bebê. Raiva e carinho, garra e emoção. Parece forró, mas eu nem afirmo, ciente e descrente do meu amor. Não sabemos muito. Poético extravasa energia, elogia a cantura e descobre o desespero. Sobre a fé dos montes, sobre os horizontes, a dança das luzes. Serra Malho. Mais sombras se escondem. Um lançamento CBS Disco Band. Mais sombras se escondem. Setembro, primavera, Bandeirantes, a sua nova estação. Estará em julgamento a violência policial. E você estará votando. Você vai votar. Quarta-feira estará em julgamento o Cabo Bruno, o matador da Zona Sul. E mais, nós vamos fazer um programa com dupla mão de direção. Na primeira, nós vamos levar a notícia, o fato, a história como ela é. Mas na outra, nós queremos que você apresente a sua posição. Nós queremos que você julgue. Nós queremos que você telefone. Nós queremos que você participe. em julgamento. Estreia nesta quarta, onze e meia da noite. Pode me dar uma carona? Claro, suba. Obrigada. Você não é a antiga parceira de dança de Ted Hanover? Sim. Se bem que eu não diria exatamente a antiga. Vou dançar com ele esta noite. E aí E aí